O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, presidiu a inauguração das obras de reabilitação e asfaltagem da estrada que liga Ponte de Órgãos a Cutelo e Fundura, no município de São Lourenço dos Órgãos. Ulisses Correia e Silva afirma que estes investimentos, que foram feitos pelo governo sem derrapagem e desvios, assumem grande importância no desenvolvimento e no crescimento econômico de São Lourenço dos Órgãos. Obras de reabilitação e asfaltagem da estrada que liga Ponte de Órgãos a Cutelo e Fundura. Uma estrada que tem uma extensão que alcança quase 9 km, com uma faixa de rodagem pavimentada em betão bituminoso, de 5 metros de largura, cuja via é dotada de órgãos de drenagem transversal e longitudinal. A estrada ali é, de facto, um investimento que usámos atrás de pessoas que a se pensavam era possível. Taxiquiados que também eram de tapas também, meninos que estavam para a escola com outras condições, agricultores que estão a produzir, sejam a mercadoria, podem chegar no mercado com muito melhores condições. Mas, preciso falar também, a estrada ali foi acompanhada de rede de água e brevemente com a conclusão de obras de reservatório, não se resolve um outro grande problema. Aliás, que começa a ser resolvido nas zonas baixas, agora nas zonas altas, que era penúria de água na sonda Lourenço dos Árgãos também termina. Mas o nome é que se faz mais para a economia e aproveita tudo o que é que os investimentos vêm para fazer a economia crescer. Obras que resultam de um financiamento do governo no valor de 236 mil contos e que impactam na vida das famílias locais, afirma o presidente da Câmara Municipal de São Lourenço dos Árgãos. E hoje não tenho uma estrada que custa o seu dinheiro para a cofre de Estado, uma estrada que também responde às necessidades que tanta população dessas comunidades ali se precisar. A civilidade está tornando importante, ora se que não se cuide localidades que realmente precisa. Ora se que não se cuide localidades que pessoas às vezes perdem oportunidade para morrer que têm mais condições que pessoas de outra zona. Representante dos moradores de Fundura agradece o gesto e explica. Obras de reabilitação e asfaltagem da estrada que liga a ponte de órgãos a Cotelo e Fundura inserem-se no quadro do Programa de Investimentos Públicos do Governo, com vista a impactar positivamente na qualidade de vida das pessoas, de acordo com o Manato do Ministério das Infraestruturas do Ordenamento do Território e Habitação.